Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus é Manoel, estrela da manhã O poder de Deus, mão da vida O príncipe da paz, o grande é o Xandai Santo de Israel, luz do mundo Carileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende? Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã O poder de Deus, mão da vida O príncipe da paz, o grande é o Xandai Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre maneiro e lhe deu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho No céu, na terra e debaixo da terra Em toda língua Confesse Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Jai 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 Jai-Jai, Jai Jai 1 Jai 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 Car dries Jesus, Jesus Gabriel Jesus, Jesus Jesus, Jesus